Olá, hoje é terça-feira, dia 12 do 7. Eu sou a repórter Dília Roriz e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Ares. Um passo maior na carreira trará popularidade e perspectivas positivas de crescimento financeiro. O dia será de sucesso nos empreendimentos. Visualize o futuro e onde quer chegar. Um projeto ambicioso ganhará impulso com o apoio de amizades e bons acordos comerciais. Converse com os amigos, amplie o diálogo com a família e resolva pendências com mais facilidade. Touro. Tire férias, decida uma viagem ou resolva assuntos jurídicos. Acertos de documentação ou ações na justiça dependerão de decisões e iniciativas. O momento favorecerá novos comícios. Conte com mais mobilidade e parta para a ação. O dia trará mais confiança no futuro. Resultados profissionais e financeiros serão positivos. Consolide a carreira, estabilize o orçamento e curta prazeres diferentes. Gêmeos. Valores divergentes poderão interferir nas amizades e interações de hoje. Evite julgamentos precipitados e aprenda com as diferenças. Padrões de consumo poderão mudar. Faça contas e avalie investimentos. Este será um bom momento para planejar o orçamento e pôr as finanças em ordem. Investimentos poderão adiar ou antecipar uma viagem. Escolhas serão mais cautelosas nessa fase. Câncer. Amizades carinhosas e momentos acolhedores darão calma e tranquilidade para tomar as melhores decisões e vencer os desafios da vida. Fantasias românticas e planos de viagem a dois intensificarão o amor. Se estiver só, alguém de longe falará ao coração. Ligue o radar nas oportunidades de expansão profissional e invista no seu futuro. Você estará mais perto dos sonhos. Cultive a serenidade e a fé. Leão. Aumente a produção no trabalho e impulsione a carreira. O dia trará iniciativas certeiras e conquista profissional. Desejos de mudar a rotina inspirarão viagens e apostam num lifestyle diferente. Hora de finalizar um longo ciclo com fé e confiança no futuro. Sonhos ganharão nitidez. Respeite a intuição e não alimente pensamentos repetitivos. Este será um bom momento para se ligar na espiritualidade. Virgem. Aumente a exposição e brilhe publicamente. Autoconfiança e vontade de vencer marcarão o dia que também anuncia momentos gloriosos no amor, trocas carinhosas com os filhos, alegrias e vitórias. Este será um ótimo momento para viajar ou ampliar contatos com pessoas de fora, planejar mudanças e alargar horizontes. Conte com sucesso em provas ou processo de seleção. Prazer em alta. Libra. Apoie a família, elimine antigas pendências e dê um passo maior na direção do futuro. O dia trará autoestima e segurança nos relacionamentos. Deixe a casa mais acolhedora com toques delicados na decoração. Planos de mudança ganharão novos incentivos. Boas notícias de longe motivarão projetos pessoais e viagens. Júpiter atrairá novos relacionamentos e chances para o amor se estiver só. Escorpião. Comunicações e contatos estarão abertos. Inicie relações. Marque presença nas redes e atraia oportunidades de trabalho. Este será um bom momento para negociar contratos e impulsionar transações comerciais. Surpresas no amor esquentarão o coração. Arme uma viagem a dois ou comece uma fase gostosa na vida íntima. Resgates do passado e harmonia familiar darão segurança. Sagitário. Assuntos financeiros estarão em destaque. Decida investimentos, encontre novas soluções e diminua pressões. Assuntos de família cobrarão iniciativas e esclarecimentos. Você poderá firmar acordos importantes entre hoje e amanhã. Este será um bom momento para planejar mudanças e conquistar aumento de salário. Conte com segurança em negociações, entrevistas e reuniões de trabalho. Capricórnio. Com lua em seu signo, emoções estarão à flor da pele. Expresse sentimentos com espontaneidade e realize seus desejos. Nova parceria de trabalho proporcionará maior estabilidade financeira. Avalie propostas, discuta contratos e espere por boas conquistas. Valerá também cuidar da saúde, da beleza, movimentar o corpo e estabelecer uma rotina leve e equilibrada. Aquário. Comece o dia devagar e siga as dicas dos sonhos. Apoio à família e consertos na casa poderão alterar a agenda de trabalho. Apesar das pressões, valerá resolver um assunto por vez e manter a calma. Saúde mais frágil cobrará momentos de pausa e autocuidado. Conte com segurança nas escolhas e decisões de longo prazo. Discussões serão produtivas no trabalho. Fortaleça sua posição. Peixes. Atividades de grupo e vida social estarão agitadas hoje. Amplie contatos, converse com amigos e explore um ambiente diferente. Ideias originais e novos conceitos enriquecerão seus projetos. Espere por novidades motivadoras e oportunidades financeiras. Treine a paciência com irmãos ou com burocracias e movimente os negócios. Transações comerciais e negociações ganharão agilidade. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.